Olá, meus amigos! Na conversa de hoje, nós vamos fazer uma apresentação do programa Gênesis. E nós gostaríamos de, nessa conversa, estar destacando algumas particularidades, alguns diferenciais do programa Gênesis. E isso é um ambiente bastante simples de trabalho, de forma que processar, analisar, interpretar dados, passa a ser uma tarefa extremamente prazerosa. Então nós vamos dar início à nossa conversa, fazendo aqui algumas abordagens sobre a apresentação do programa Gênesis, a dinâmica de como faz uso, bom uso do programa Gênesis, alguns conceitos iniciais, duas ideias importantíssimas, porque quando o usuário procura um aplicativo, ele quer fazer as suas análises. Mas o programa Gênesis, você vai perceber que ele oferece muito mais do que isso. Ele oferece procedimentos para pré-análise, antes de você fazer análise, e procedimentos de pós-análise. É um conceito que a gente gostaria de apresentar pra vocês, e que dá o diferencial ao aplicativo Gênesis. Em termos de apresentação, a palavra Gênesis vem da união da palavra genética e estatística, remetendo que a sua origem, o primeiro desenvolvimento do programa Gênesis, era bem focado a um usuário da área de genética, da área biológica, e temos grandes procedimentos de biometria, de diversidade genética, extremamente importante. Mas hoje o programa Gênesis é muito, muito mais alto. Nós temos aplicativos, ou procedimentos de inteligência computacional, de estatística experimental, análise de variantes, teste média, análise multivariada, operações matriciais, então veja que a abrangência vai muito além das necessidades das análises genéticas, em que ele realmente se destaca. Mas é muito mais do que isso. Então ele começou a se desenvolver em 1887, de forma fragmentada, e em 1990 já era citado. Então hoje nós temos a conclusão que o programa Gênesis já tem mais de 30 anos, que é um programa consolidado, é um programa citado, e demonstra então a sua eficácia e a sua importância para a comunidade científica. Já recebeu prêmios, inclusive pelo MEC, e isso faz dele um programa de destaque. É um programa que é citado, nós temos as citações na ACTA, são duas publicações, a primeira dela já atinge mais de 2 mil citações, demonstrando a sua utilidade, que certamente vai muito além das áreas biológicas, envolvendo as áreas exatas, humanas e todas as áreas da ciência, como aplicativo de análise e interpretação de resultados. Nós temos uma rede de apoio ao usuário, que já conta com mais de 4.300 participantes, não só do Brasil, como do exterior, como destaca aqui Moçambique, Colômbia, Estados Unidos, Paraguai e Egito. Então veja que é um programa que o mundo já olha com certo carinho, e muitas pessoas já utilizam. Isso é importante que a gente tenha aí o feedback das necessidades, dos aprimoramentos e tudo mais. Então nós temos também suporte, que nós vamos falar aqui rapidamente sobre os procedimentos, aqueles que estiverem em interesse, poderá estudar sobre temas, e nós temos literaturas apropriadas. Com procedimento estatístico e experimental, biometria, com a vasta bibliografia para o aprendizado, o conhecimento inicial do usuário, procedimentos de análise multivariada, com suporte de livros, diversidade genética, bastante importante, procedimento de simulação de dados, é a parte de inteligência computacional, não só os aplicativos, como exemplo, teorias, parte de áudio de matrizes, fenômenica, hoje em dia nós temos um conjunto de informação bastante interessante, que são os marcadores moleculares, então nós temos uma série de aplicativos e livros que fundamentam o uso desse procedimento, meta-análise e, por fim, procedimentos de ensino, aprendizado de genética básica. Então veja que o aplicativo Gênesis, e hoje ele tem mais de 600 rotinas executáveis, cada uma dessas rotinas, normalmente a gente tem 3, 4 opções, então você vai fazer um teste média, tem teste torque, tanque de efeito e tudo mais, uma análise de variança com diferentes modelos, com diferentes pressuposições, então hoje com certeza a gente afirma que o programa Gênesis, ele atinge mais de 2 mil procedimentos, seja ele estatístico, seja ele biométrico. Temos também procedimentos que são livres de arquivo, você muitas vezes tem um conjunto de dados, que você simplesmente quer calcular média, varianças, correlações, sem montar arquivo de dados, é você interagindo com a tela amigável, receptiva e pronta para te dar a resposta dentro do programa Gênesis. Então é um aplicativo que tem todos esses recursos. Uma vez apresentado para vocês o programa Gênesis, nessa nossa fala bastante rápida, nós precisamos entender a dinâmica do aplicativo. Todo aplicativo, seja ele de estatística, seja ele de lazer, um jogo, um editor, ele tem uma dinâmica, você tem que entender como que ele foi concebido. O programa Gênesis é instalável dentro desse bioinfo que instala algumas ferramentas que você usa dentro do Gênesis. O que é uma ferramenta? É um botão na hora que você clica processar, é uma caixa de texto na hora que você informa o nome do arquivo e é um ícone para você acionar algum gráfico. Então essas ferramentas são instaladas pelo bioinfo, que é um programa que instala as ferramentas do Visual Basic e o Visual Basic é o próprio que desenvolve toda a parte do Office e tudo mais. Então muitas OCX já se encontram, inclusive, no seu computador. E ele vai instalar lá no C2.1, no System, System32. Então essa é a primeira parte que você faz uma única vez da sua vida. Posteriormente você tem que garantir que o seu computador tenha duas pastas exatamente nesses locais. C2.1 barra dados, C2.1 barra Gênesis.exe. Nesses dados, nós temos duas partes importantes. A primeira parte são o conjunto de dados. E esse conjunto de dados vai servir como exemplo. Como exemplo de processamento, como exemplo de estrutura de colunas de dados, como se dispõe as colunas. Então você aprende muito com esse arquivo de dados. É necessário que você tenha ele. E não só. E a segunda parte seria a parte da interação. De integração do Gênesis com outros aplicativos. Então aqui nós temos scripts do R, script do Matlab, script do Celegem, uma série de outros suportes que permitem a integração. Então é indispensável que você tenha essa pasta dados. Normalmente você deixa ela quietinha. E tem a pasta Gênesis.exe, que lá nós temos cerca de 600 rotinas executáveis, que são os seus procedimentos, propriamente dito. E você, tendo essas duas pastas, você gostaria de realizar uma análise. Análise dos seus dados. Então você vai criar uma pasta sua. A pasta chama Meus Dados, Minhas Análises, o nome que você desejar. E ali sim vai ser o local onde o Gênesis vai ler os seus dados e o Gênesis vai depositar os seus resultados. Então veja a dinâmica de como funciona. Às vezes o Gênesis fala arquivo não encontrado. Pode ser um arquivo do R, que seria na pasta Dados, ou pode ser o seu arquivo de dados, que a pasta não foi definida corretamente. Então nós temos que ter a sua pasta. E temos algumas recomendações. O próprio Gênesis já acusa isso. Nós não devemos ter espaço em branco no nome da pasta Dados de 1990. Então você não vai colocar o espaço em branco. Vai ser Dados junto, ou Dados Underline. Se tiver espaço em branco, você vai ter erros. Mas então, essa pasta sua, ela tem que existir e você tem que informar onde ela se encontra. Esse caminho para chegar denomina-se trilha de dados. É como o Gênesis chega na sua pasta de dados. Pois bem, então, nós temos então a dinâmica. Temos que ter alguns conceitos iniciais. O primeiro conceito é o bem-vindo. O segundo é o conceito portal. O que significa o bem-vindo? O bem-vindo nós sabemos que ao usar pela primeira vez, qualquer que seja o aplicativo, o usuário fica confuso. Ele não sabe o que fazer. Então, nós recomendamos que o seu primeiro clique seja no bem-vindo. Você tem utilitários, você vai ter a parte de bem-vindos, ou na parte geral, bem-vindos. E aqui, então, você vai ter as primeiras coisas que você precisa fazer no programa Gênesis para funcionar. Porque se você começar direto na análise de lados, às vezes você tem algum problema, o que deu errado? Então, vamos começar no primeiro passo, no passo bem-vindo. Então, primeira coisa, eu prefiro, eu preciso conferir se a minha instalação está correta. E ele cria aqui um relatório para você. Está certo? A sua versão é tal, sua trilha de dados você já definiu é tal. Está certo? Você está usando ponto como símbolo decimal, é necessário usar ponto, não pode usar vírgula. Detectamos que essa pasta existe, ela precisa existir. Se você ouve falha, você colocou em outro local, vai dizer que não está ali. Detectamos a pasta dados. Se você vai usar integração, você tem que ter um aplicativo para abrir PDF, que pode ser o Adobe, pode ser o Chrome. É um aplicativo do R, e se for necessário, do MATLAB e assim por diante. Então, veja que você está seguro de que a sua instalação está feita de forma apropriada. Segundo, definir trilha de dados. O que é trilha de dados? Olha, nós temos aqui a palavra trilha, em todos os procedimentos tem a palavra trilha. A primeira vez, você clica aqui, bom, vai aparecer essa telinha, que é a tela onde você define o local onde vão estar os seus dados para análise e processamento. Se eu clicar em padrão, ele vai colocar C2.dados. Mas eu posso escolher aqui uma pasta, a pasta EAC, não tem problema nenhum. Eu posso devolver e voltar com padrão. Quais arquivos você gostaria que o Gênesis olhasse dentro dessa pasta? Pode ser xls, doc, mas ele trabalha com os arquivos dat.txt, mas a extensão você escolhe. E aqui você define as suas interações com o PDF, para a leitura de PDF, do R e tudo mais. Então, essa é a sua primeira atitude no Gênesis. Definir a trilha e lá você define as interações. Bom, você instalou o Gênesis. Gostaria de ter um ícone na área de trabalho? Sim. Então, ele cria para você. Então, você pode ir lá na área de trabalho, que esse ícone já está lá, e você, da próxima vez, é só clicar nele, que você chega nesse ambiente Gênesis. Será que o Gênesis pede que eu use o ponto como símbolo decimal? Será que eu estou usando mesmo o ponto como símbolo decimal? Você clica aqui, ele vai acionar um painel de controle, e vai dizer que a configuração do seu computador, a resolução é essa, e seu sistema decimal, por exemplo, ele dá um exemplo aqui, 5 dividido por 4, aí você percebe que está 1.25, significa que está com ponto, símbolo decimal, ponto. Se fosse vírgula, você, para nova configuração, você vai cair aqui, e vai alterar o símbolo decimal, passando de vírgula para ponto. Tudo bem simples. Agora, se você quiser, bom, ter as primeiras impressões sobre o programa Gênesis, a gente sugere vídeos. Então, vai ser chamado aqui um vídeo de imediato para você saber sobre a minha primeira análise. Como é que eu faço? A primeira vez que eu vou rodar. Como fazer uma análise do programa Gênesis? Você pode ter outros vídeos aqui, um vídeo de utilização, um vídeo de apresentação, um vídeo de apresentação, um vídeo de apresentação, um vídeo de apresentação, nós temos toda a explicação, o detalhamento, aquilo que eu falei rápido, aqui é bastante detalhado, e você tem aqui, pelo menos, três pequenos vídeos para você ter uma introdução ao aplicativo Gênesis. Tudo bem simples. Então, veja que essa particularidade já foi, então, considerada. Nós vamos agora dar para vocês um novo conceito. Por que a gente fala que o programa, eu tenho falado que o programa Gênesis, por que a gente dá ao programa Gênesis do status de portal Gênesis? Porque o Gênesis é um aplicativo que comunica com vários outros. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você queira um procedimento qualquer de análise multivariada, chamado de coordenadas principais. Rapidamente, coordenadas principais, você tem uma matriz, normalmente, pode ser qualquer matriz, mas uma matriz de distância. E ao invés de você começar a ler a matriz de distância, você gostaria de projetar aquelas medidas relativas de distância num gráfico bidimensional ou tridimensional. Então, processo de projeção de distâncias. Então, isso se chama coordenadas principais. Então, quando você entra no Gênesis, quando o procedimento tem a letra R, significa que ele vai processar no R. Quando tiver o M, significa que ele vai processar no MATLAB. Se ele tiver S, é selegente. Se ele tiver, por exemplo, o G, ele vai para o G. e assim vai. Então, essa já é a primeira ideia de portal. Então, vamos fazer um procedimento de coordenadas principais. Eu vou fazer no R, mas eu estou no Gênesis. Chama aqui o meu arquivo exemplo. Esse triângulo amarelo com esse ponto exclamação permite chamar o arquivo exemplo. Eu posso até ver esse arquivo exemplo. Nós vamos falar sobre isso, a matriz de distância. E vou, então, especificar. Gostaria de três eixos, quatro eixos, mas eu quero um gráfico do eixo um com o eixo dois. E vou fazer uma análise. Essa análise vai ser feita onde? Essa análise vai ser feita no R. Então, veja que existe um portal. Ele te leva para o R. Então, está aqui o resultado. Trouxe o resultado do R. Se você quiser esse resultado do R, que está sendo visto no Gênesis, no editor agora do Gênesis. se você quiser ver esse resultado no bloco de notas, eu te levo para o bloco de notas. Se você quiser ver esse resultado no Word, eu vou te levar para o Word. Basta você clicar aqui que esse mesmo resultado está lá no Word. Então, veja, nós estamos usando o artifício do portal. Então, você tem o resultado aqui de um gráfico. e vou acionar o PDF, algum editor de PDF para ver esse gráfico. Se eu não gostei desse gráfico, eu posso usar os dados que o R liberou para o Gênesis refazer uma análise. Então, vou fazer uma análise gráfica aqui dentro do Gênesis. Então, o Gênesis fazendo uma análise dos dados que veio do R. Posso ampliar. Posso identificar pontos. Posso aqui ter outros recursos, ligar pontos e tudo mais. Então, estou dentro do Gênesis. Se eu não gostei do gráfico, eu posso exportar para o Paint. E lá eu, está certo, acrescentar alguma coisa, fazer qualquer coisa que eu quiser lá no Paint. Se eu ainda não gostei do Paint, eu posso fazer esse mesmo gráfico no Excel. Então, veja, eu chamo aqui e vou no Excel fazer de forma diferente. e lá eu posso colocar títulos, estruturar de forma diferente. Então, um determinado procedimento, a gente rapidamente, com alguns pequenos cliques, e eu que gostaria de ter uma análise, eu acionei o Gênesis, eu acionei o R, eu acionei o Block Nota, eu acionei o Excel, eu acionei o Word, eu acionei o Paint, está certo? E assim vai. Então, eu tenho essa particularidade. por isso que eu denomino ele de não Programa Gênesis, mas o Portal Gênesis. A possibilidade de você ter uma série de recursos no seu computador e o Gênesis, ir, além do aplicativo Gênesis, explorar toda essa potencialidade. Isso é uma característica bastante interessante desse aplicativo que a gente gostaria que vocês explorassem. Vamos falar agora de dois novos conceitos importantes. é o conceito da pré-análise e é o conceito da pós-análise. A gente vai imaginar aqui que você deseja fazer uma determinada análise. Por exemplo, análise de variância. Você poderia ir no procedimento desejado, que é a estatística experimental, análise de variância, e vai escolher entre as várias opções. uma delas é de blocos do acaso, por exemplo, experimentos sem parcela perdida. Então, esse é o meu procedimento. Mas, entre o meu procedimento e o resultado, existem os meus dados. Então, eu vou chamar aqui um arquivo exemplo, que seria os seus dados que você vai carregar nessa seta ou por esse ícone, você tem aqui os seus dados. O que significa a pré-análise? análise significa clicar nesse botão a nova e ter os seus resultados. É isso que você deseja. Mas, nós estamos convidando a você, antes de clicar nesse botão e ter a sua análise, você está certo do seu arquivo de dados. Será que o seu arquivo de dados está apropriado? Porque, se não estiver apropriado, o procedimento de processamento está comprometido. Então, veja, nós oferecemos uma série de recursos. vamos supor que eu vou fazer essa análise e sei que são 10 tratamentos e 3 repetições. Então, na declaração de parâmetros, ele vai me perguntar quantas variáveis que eu tenho. E eu sei perfeitamente que são 5 variáveis, 10 genótipos e 3 blocos. Uma forma de fornecer essas informações é digitando. Então, veja, quanta probabilidade ilesa a variável produção, altura, floração. Outra forma é verificar se o computador enxerga isso. será que ele enxergou de fato que eu tenho 5 variáveis? Correto, enxergou. Será que ele enxergou que eu tenho 10 genótipos? Sim, enxergou. Será que enxergou que eu tenho 3 repetições? Sim. Então, veja que está dentro da minha expectativa, eu estou tranquilo em processar a análise. Mas por que ele não enxergaria os 10 genótipos? Porque eu posso ter cometido uma série de erros. Eu posso ter deixado linhas em branco, eu posso ter esquecido um tratamento 10, eu esqueci de colocar 10, coloquei 1, então não apareceu o 10, e assim vai. Então, eu preciso estar certo, fazer o que chama pré-análise. Eu clico em toda palavra precedida por essas duas setas, ela me permite fazer, ela é clicável, e nesse caso permite fazer diagnóstico. É exatamente a pré-análise. Será que existe algum erro? se existir, eu vou conferir. Eu deixei alguma ali em branco? Não. Eu deixei alguma célula em branco, às vezes tem valor perdido? Não. Eu deixei letras lá, eu deixei letras, produção, altura, não. Ok. Tem número negativo? Às vezes pode ter, mas não tem nesse caso. Tem presença de vírgula? Se tiver presença de vírgula, nós já sabemos dar erro. Então, se tiver, eu clico aqui, ele vai, olha, o uso de vírgula provoca erro. Por gentileza, clica nesse ícone aqui para consertar o seu problema. Tem presença de tabulação? É muito comum quando o passo do Excel para o bloco de nota ter problemas. A trilha de dados está certa? O símbolo decimal está certo? Então, veja que ele te dá aqui todas as informações. O nome do arquivo é esse, tem espaço em branco? Então, ele faz toda a varredura que a gente chama de pré-análise. Ele te dá confiança de que seus dados estão corretos. E ele te dá a informação dos seus dados. Você tem 10 tratamentos? Você quantificou correto? De 1 até 10? Sim. O mínimo é 1, o máximo é 10. Você quantificou correto a repetição de 1 até 3? Sim. O mínimo é 1, o máximo é 3. Será que se tem 10 tratamentos, cada tratamento repetido é 3 vezes? Então, eu vou ver aqui um gráfico em que cada tratamento está representado 3 vezes? Correto? Será que as minhas 3 repetições estão representadas cada um com 10 tratamentos? Correto? Pode ser que eu tenha esquecido. E o próprio gênero, ele tem certa inteligência, ele sabe que são duas variáveis que são discretas. Quando você pedir uma outra variável, que é a terceira, por exemplo, que é a variável contínua, ele muda o gráfico sem você pedir, ele já muda para você para você observar. Você vai observar o quê? Dados discrepantes. Aqui você tem o valor da sua média e seus dados podem estar acima da média? Pode. Pode estar abaixo da média? Se tivesse uma distribuição normal, 68% dos dados estaria mais ou menos no desvio padrão. Mas tem pontos muito discrepantes. Se tiver, pode ser algum erro. Às vezes era 1,70m, você colocou 17m, não faz sentido. Então, veja que esses são os recursos de pré-análise bastante importantes para você. Certo? Veja que esses são os vários recursos da pré-análise. E por fim, nós vamos falar sobre a pós-análise. Também é um diferencial, algo que o programa Gênesis oferece e que às vezes você tem dificuldade de ter essa informação em outros aplicativos. Você faz, por exemplo, uma análise de variância. variância. Acabou de fazer a sua análise de variância, aqui tem vários recursos, você está observando a sua análise de variância. Aí, em um determinado momento, você tem aqui uma matriz de covariância e você vai usar o índice de seleção. Você pode perguntar se a matriz tem inversa. Basta eu marcar, fazer a seleção e mandar isso aqui para a matriz. ele vai chegar aqui, eu tenho minhas operações matriciais, por gentileza, me dá a inversa dessa matriz e o determinante. Está aqui resolvido. Então, isso que a gente chama de pós-análise. É uma dúvida, é um questionamento que você tem que não está dentro dessa análise, mas diante dos resultados você gostaria de ver. Bom, eu tenho essas médias, certo? Eu preciso fazer aqui de imediato um gráfico. Será que dá para eu fazer aqui um gráfico? Certo? Eu mando essas médias, eu quero plotar um gráfico da primeira coluna em relação à segunda coluna. Não tem problema nenhum, de imediato eu faço aqui esse gráfico ou esse gráfico. Está certo? Você pode aqui ter alguns componentes principais, você pode fazer a primeira coluna contra a segunda coluna, processar, tem vários recursos de análise gráfica. Então, veja aqui, eu não estou gastando arquivo, não estou gastando muito tempo até estou apenas me informando. Então, eu quero somar todos os elementos, somar todos esses elementos aqui. Eu mando isso aqui para uma calculadora. Então, aqui, desculpa, seleção para calculadora. Então, esses números estão aqui, eu vou somar todos esses números. Aí, eu estou escrevendo um artigo científico e gostaria de saber como é que eu escrevo a palavra covariância fenotípica em inglês. Então, ele vai levar esse termo, covariância fenotípica, e vai levar para o tradutor do Google. E você vai, então, ter a sua resposta. E assim vai, essa é uma série de possibilidades que você tem aqui. Se eu quero, por exemplo, aqui nós temos o resultado de x1, depois eu tenho o resultado de x2. Eu quero apenas os resultados danados de variância. Eu marco e extraio. Eu faço aqui o meu extrator. Está certo? Eu vou processar, nesse caso aqui, e vou, então, trazer essas informações para um resumo dessa saída. Aqui eu tenho análise de variância de x1, de x2. Eu não tenho todo esse arquivo. Eu não quero ver parâmetros, não quero absolutamente nada. Eu quero um resultado simples para eu colocar no meu artigo. Então, veja que essa saída do programa Gênesis é uma saída rica daquilo que a gente chama de possibilidade de pós-análise. Então, tudo isso junto, a gente acredita é que o programa Gênesis apresenta esses diferenciais e que possa ser feito um bom uso para análise de processamento de dados. Pois bem, nós gostaríamos de falar sobre isso e na nossa próxima conversa a gente vai fazer de uma forma mais detalhada uma determinada análise estatística para mostrar a potencialidade do aplicativo nessa área. Muito obrigado e até lá. Obrigado.